Muito boa noite, sejam bem-vindos a este jornal. Já está praticamente tudo a postos para a Conferência Internacional Construindo Novas Parcerias para o Desenvolvimento de Cabo Verde que o Governo vai realizar a 11 e 12 de dezembro próximo em Paris. O evento que visa atrair parcerias e financiamento para o setor privado foi hoje apresentado na cidade da Praia. Conferência Cabo Verde-Paris será um momento de transição e de oportunidade de mobilizar parceiros para esta nova fase de Cabo Verde que quer ser um país de plataforma e prestador de serviço. Fase também em que o setor privado terá que ter um papel importante e as parcerias pública ou privada para o financiamento das necessidades de desenvolvimento de Cabo Verde. Considero o Ministro das Finanças durante a apresentação pública do evento. Portanto, vai ser um momento de transição em relação àquilo que é o modelo atual. Nós iremos convidar parceiros tradicionais, mas menores parceiros de desenvolvimento, sejam eles públicos ou privados. Portanto, será um palco importante com o desenvolvimento da diáspora, setor privado, das instituições internacionais e queremos ter aqui um grande comprometimento em relação ao futuro de Cabo Verde, uma estrutura em relação ao futuro para o financiamento da economia caboleana. Diálogo com parceiros internacionais vai marcar o primeiro dia da conferência. O segundo dia será dedicado à apresentação dos projetos dos setores privados, nacionais e internacionais, que irá contar com cerca de 200 participantes. Um estado também aqui que apoia o setor privado, por forma a que, em vez de continuarmos a aumentar o movimento público, tínhamos investimentos privados a financiar projetos estruturantes em Cabo Verde. Que áreas? Áreas que têm a ver com as energias renováveis, a questão da água e saneamento, a questão que tem a ver com os transportes, as tecnologias de comunicação e informação, o setor do turismo, a agroindústria. Portanto, temos aqui uns setores vastos a serem financiados, mas tem de ser numa lógica diferente, numa lógica de parceria, mas também de atração do investimento privado do México, da diáspora estrangeira. Mas para isso é preciso melhorar o ambiente de negócios no país, diz Olavo Correia. Por forma que essa atração seja efetiva. O quadro vai mudar, o quadro institucional também, mas existe procura para continuar a financiar as cidades de aumento de Cabo Verde. Nós temos que melhorar as condições que têm acesso ao financiamento, temos que ter uma instituição pública que seja mais pró-empresa, mais pró-investimento, temos que reforçar o quadro regulatório, temos que ter instituições que sejam responsivas e dêem resposta mais atemporadamente ao investimento, temos que ter um quadro legal que proteja os investimentos do investidor, normalmente os minoritários. Portanto, aqui um conjunto de trabalho a questão da conectividade, o trabalho tem de ser feito por forma que o Estado possa fazer um face-in-gold em matéria de investimentos e precisamos ter mais privados a investir. A conferência Construindo Novas Parcerias para o Desenvolvimento de Cabo Verde acontece de 11 a 12 de dezembro em Paris. O orçamento do evento ainda não foi divulgado.